Olá, muito boa tarde. Bem-vindos ao nosso workshop de hoje. Eu sou a Joana e vou-vos acompanhar neste terceiro episódio da trilogia da preparação da casa para o inverno. Nas últimas duas semanas falámos sobre a parte mais estrutural da casa e hoje vamos-nos focar nos detalhes. Vamos falar sobre os complementos, as espécies, os objetos que temos na nossa casa que são mais decorativos e na forma como podemos protegê-los, castelá-los ou dar-lhes uma vida nova. Para isso, tenho comigo hoje de volta a nossa experta da pintura, que é a Ana Karina Rito. Olá, Joana. Bem-vinda de volta. Obrigada. Hoje vamos-nos focar, sobretudo, sobre a pintura de madeiras e metais, mas aqui pelo meio vamos desmistificar aquele medo de pintar o desconhecido, aquelas superfícies mais difíceis, como as resinas, os azulejos, etc. É isso mesmo, Joana. Desmistificar é o tema. Desmistificar, porque praticamente tudo é pintável hoje em dia, certo? Exatamente. Bom, quase tudo. A verdade é que a maior parte das coisas que nós temos em casa são realmente possíveis de pintar e hoje existe uma oferta enorme de produtos, de utensílios e que nos facilitam bastante a vida. O La Roa, exemplarmente, escolhe, tem uma gama de oferta bastante interessante, quer de produtos de preparação, quer de produtos de limpeza, quer de produtos de acabamento, aqui não desvalorizando o trabalho dos profissionais que fazem a sua boa arte nesta área, mas a verdade é que é fácil, é simples hoje podermos modificar o aspecto quer do mobiliário que temos em casa e quando falamos em mobiliário não só nos vamos restringir à madeira, mas as próprias janelas em alumínio, em PVC, mobiliário de exterior, que pode ser de PVC, resinas, por aí fora, os anjeleis da cozinha e da casa de banho que detestamos e não queremos fazer uma renovação completa em casa e queremos só dar ali um tcharam diferente, enquadrar-o ao nosso gosto, a nossa personalidade e é realmente bastante fácil. A questão é, não basta termos o melhor produto do mundo, é importante fazermos uma preparação certa para cada tipo de material, para cada tipo de acabamento que existe no suporte e depois então a limpeza, a preparação e o acabamento a seguir. Isso para mim é mais fundamental do que o melhor produto do mundo. O que é que nós vamos fazer, Joana? Vamos falar de vários materiais, tu tens aqui uma boa seleção de vários produtos, quer para metais, quer para plásticos, quer para madeiras. Eu vou iniciar aqui a apresentação da gama que está disponível, começando pelas madeiras. E nas madeiras nós temos que perceber um detalhe essencial, que é, antes de começarmos a fazer a preparação do suporte para a aplicação da tinta, nós, é conveniente percebermos primeiro o que é que existe naquele material. Isto porque, quando estamos a preparar um suporte que possa ter acabamentos gordurosos ou até produtos de manutenção, a gordura existente pode impedir uma boa aderência ao produto novo. Óleos de cedro, óleos de cedro, produtos de spray. Estamos a falar das ceras de acabamento. Os móveis antigos, na sua maioria, têm ceras de acabamento. E se eu quiser alterar o aspecto da peça, ou seja, não voltar a aplicar uma nova cera, isto porque as peças enceradas de volta e meia convém serem desenceradas, para depois serem nova. Volta e meia é uma coisa que nem faz, vamos sempre acolher. Mas é conveniente porque a cera vai escurecendo com o tempo, vai também secando, tanto convém uma limpeza de volta e meia voltar a encerar. Mas se eu quiser fazer uma alteração radical ao aspecto da peça e aplicar uma pintura, aí, independentemente do tipo de acabamento que eu quero fazer, eu tenho de desencerar a peça por completo. A cera de acabamento é um produto que, ou no imediato, ou mais tarde, me vai impedir a durabilidade daquele acabamento. E porque é gordura, ponto. Portanto, há que resumir por aí. O que é que nós podemos fazer? Queres que ter a peça para nós fazermos? Vamos, olha, Joana, exatamente. Só por acaso temos uma peça encerada e vamos exemplificar o que é que nós podemos fazer. Bom, agora tu perguntas-me assim, e como é que eu o identifico? Exatamente. Eu olho para aqui, isso podia ser uma peça com protetor, podia ser um verniz já muito sumido. Já sabemos que o protetor é um produto fino e é um produto que é absorvido diretamente sobre a fibra da madeira, não é? E o verniz é uma coisa que cria uma película. Logo aqui, entre verniz e cera é fácil em percebermos que aquilo que lá está não é verniz, porque não tem essa película. A cera é um produto que é absorvido também pela madeira, portanto, aquilo que vai acontecer é que quando nós passamos a mão conseguimos identificar a fibra da madeira e logo à partida percebemos que aquilo que lá está é um produto fino. Pode ser uma velatura, pode ser um tingimento. Há várias maneiras de identificar se é cera ou não. Se for uma cera recente, se eu fizer assim com o dedo, vou ficar com a unha suja, vai ficar com a cera agarrada na própria unha. Se for uma cera mais antiga, ela está mais entranhada na madeira. O que é que eu posso fazer? Com o calor, a cera amolece, dissolve com o calor. Então, até o secador de cabelo nós podemos usar próximo da madeira, da peça e ele vai começando a fervilhar a cera. Isto é uma boa maneira de identificarmos. Então, a partir do momento em que nós sabemos que aquilo que lá está é uma peça encerada, nós vamos ter que usar um produto que nos ajude a fazer essa limpeza. Ou seja, ela vai ter que amolecer e dissolver a cera. No caso da cera, não nos basta trabalhar à superfície, como acontece com o verniz. No caso da cera, como ela é absorvida, entranha na própria madeira, nós temos que usar o produto que a puxe. De facto, o calor pode ajudar a amolecer, mas também pode ajudar a entranhar mais. Exatamente. Portanto, aqui há muitas maneiras de fazermos este passo. Antigamente usava-se a água raja. A água raja é um produto... São as coisas mais agressivas. É, é de facto mais agressivo. Mas a água raja vai amolecer a cera, porque a própria composição de uma cera antiga leva a água raja. Portanto, ela vai ajudar a dissolver. Mas a água raja também precisa, é gordurosa. Portanto, não acho que seja o produto mais indicado. Há também quem use produtos um pouco mais agressivos, que eu não aconselho todo, como a soda cáustica. Há um hábito muito entranhado naqueles que trabalham nesta área, de usar a soda cáustica. E a soda cáustica, de facto, é um produto, é um ácido. Ela vai queimar, de facto, a fibra da madeira. Não faz bem a madeira e, de todo, não nos faz bem. Portanto, obriga uma certa proteção completa, olhos, braços, mãos. Depois, despejar o produto de limpeza de água raja é chato, porque não podemos despejar em qualquer lado. Então, o que é que nós temos? É que o Nahuat tem um produto específico para esta situação e ele chama-se mesmo desencerador. O que é que ele vai fazer? Exatamente isto. Com a ajuda de um acessório que não danifique a madeira, porque, mais uma vez, nós estamos a trabalhar diretamente. Exatamente. Portanto, convém que o acessório também não seja agressivo ao ponto de riscar a madeira. Nós vamos usar uma lã de aço e já agora podemos fazer aqui uma abordagem a este acessório, que cada vez mais está a entrar aqui na área da pintura e do restauro para os mais leigos, é claro. E a lã de aço é um acessório que eu acho fundamental quando queremos trabalhar com madeiras. Isto porque existem várias gramagens, portanto, existem lãs de aço mais agressivas, mais finas, mais grosseiras, portanto, e há que escolher a lã de aço ideal para o tipo de trabalho que se vai fazer. Estamos a trabalhar com madeira, a lã de aço, perto da madeira, a lã de aço ideal é uma que não seja muito abrasiva, como, por exemplo, esta que tu tens aqui. Esta lã de aço, se for usada na madeira diretamente, ela vai riscar a madeira. Mesmo que eu siga o sentido do véi da madeira, que é o ideal, sempre que trabalhamos com madeiras... Seguir sempre o véi. Seguir a intuição. A intuição leva-nos para seguir o caminho em frente. Portanto, eu não vou contrariar o sentido do véi. Eu vou aplicar o produto e vou esfregando sempre no sentido do véi que me aparece. Se eu usar esta lã de aço mais grosseira diretamente, mesmo assim eu vou correr o risco de riscar. Esta lã de aço pode ser usada na própria decapagem. E já lá vamos explicar esse passo. Aqui, o que é que nós vamos fazer? Lã de aço média ou fina. Eu vou calçar as luvas. Muito bem. Posso colocar uma pergunta? Pode, sim. Bom, a senhora me está a perguntar se temos sempre a lixar a madeira antes de pintar. Depende da situação, exatamente. E nós vamos abordar todas as possibilidades que encontramos numa peça de madeira. E no caso esta, tendo gordura, a lixa não é o acessório de limpeza ideal. Isto porque, e eu posso exemplificar, a lixa tem os grãos que vão raspando, certo? E aquilo que vai acontecer é que a cera vai ficar acumulada nesses grãos. Para além de que a lixa depois já está desperta a capacidade de remoção. Aquilo que nos interessa aqui, quando são peças enteceradas, é chegar para lá da superfície. É chegar a onde a fibra da madeira absorveu a cera e nós só a superfície não limpamos. Daí ser necessário usarmos um produto que dissonva a cera. Ok? O que é que nós vamos fazer? Lã de aço. A lã de aço não vai absorver o produto que é líquido. Sim, não se deve verter o produto para a lã de aço porque ela vai ser toda... Exato. Mas o que é que podemos fazer? Um bocadinho de papel, um tecido, desperdício, envolvemos dentro da própria... Fazemos uma bonequinha com o desperdício e com a lã de aço. Pomos aqui dentro, deixamos o produto absorver, ok? E depois então, se for preciso, vamos expondo mais e depois então, vamos aplicando e esfregando. Aquilo que vai acontecer, no imediato, e eu não sei se lá em casa vão conseguir perceber, vamos tentar mostrar, é que a madeira começa a aclarar... Vai ganhar outra cor, né? Exatamente. E aquilo que vai acontecendo é que a cera vai sendo amolecida. À medida que nós vamos amolecendo e vamos esfregando, no caso esta peça, a cera que aqui está é muito recente, mas numa peça antiga há camadas e camadas e camadas de cera sobre cera, exatamente porque as pessoas não se dão ao trabalho de limpar para aplicar uma nova cera. Então, às tantas, quando começamos a fazer este processo, vai começando a criar aqui uma massa que é a cera a ser amolecida e que tem de ser removida à medida que vamos fazendo este passo. Ou seja, poderás repetir o processo nesse caso, se tiver muitas camadas de cera? Exatamente. Pode haver a necessidade de repetir este passo, está bem? Ok. O que é que nós vamos fazer? Temos um balde com água bem quente. A água quente ajuda a desengordurar, é como em casa, estamos a lavar uma peça de loiça gordurosa, usamos a água quente que vai ajudar a limpeza. Aqui vamos fazer o mesmo e vamos adicionar ou umas espinguinhas de pergente da loiça ou até o sabor azul e branco que eu já vi que trouxeste. Está aqui. Que está aqui. Eu já estou. Estes produtos eu aconselho sempre a salvaguardarem-se e usar-se proteção, máscaras, luvas, óculos, são produtos não tão agressivos quanto os outros que eu mencionei, mas acabam por ser para pessoas mais sensíveis como eu. Estás muito tempo a trabalhar com essa. Estás muito tempo num sítio fechado a trabalhar com esse produto. Exatamente. Portanto, convém sempre salvaguardarmos esta situação. O que é que nós vamos fazer? Nós temos já água quente num balde e aqui bastamos este bocadinho e deixamos amolecer nessa água quente, para não precisamos andar a esfragar o sabão na própria peça para o desengrudurar. A água quente só vai servir para nos ajudar a remover a cera quente. Portanto, já foi dissolvida por este produto. Portanto, é só para isso que vai servir. Ou seja, passamos primeiro ao desencerador e depois de passarmos a mão, se calharmos tudo, lavamos com água e sabão, correto? Exatamente. À medida que vamos esfregando... Ah, vais fazendo ao mesmo tempo? Exatamente. Ah, precisava de fazer isso primeiro? Não, porquê? Porque a cera facilmente seca. Portanto, sendo um produto que rapidamente seca, ela volta a ficar agarrada à fibra da madeira. Portanto, é um passo a passo que vai ser intercalado. Ora esfrega um lado, ora limpa do outro. Ora esfrega um lado, ora limpa do outro. Isto é muito familiar. É muito familiar. Depois disto, deixamos a peça secar e podemos então passar para o passo seguinte na preparação para receber um novo acabamento. E aí faz sentido passar uma lixinha fininha. A lixinha fininha ajuda a deixar a superfície mais macia, mais lisa. O que é que também ajuda nesse processo é a própria lã de aço. A lã de aço é um ótimo acessório para amaciar a madeira. Aquilo que vai fazer é só quebrar a fibra da madeira que entretanto levantou e a lixa acaba sempre por remover um pouco, por mais fina que seja. Portanto, se tivermos lã de aço fina, muito fina, macia, é o ideal que faz um acabamento mesmo perfeitinho. O que acontece, obriga também a termos um aspirador perto que é para aspirarmos e não sei se lá em casa conseguem ver. O que acontece no tal? Exatamente. Quando usamos a lã de aço acontece isto. Estas partículas, se ficam na peça, podem ser um problema. Podem auxiliar. Exatamente. Elas ganham ferrugem e depois ficamos com a peça toda manchada. Exatamente. E podemos estragar o trabalho todo. Mas se fizermos uma peça rústica? Não fica bonito. Não, não fica. Não fica. Não fica. Aqui, uma coisa que eu gostava de chamar a atenção que é, este passo é inevitável quando temos peças enceradas. Mas se eu tenho um acabamento que não tem gordura, como é o caso dos vernizes, das tintas, das velaturas, por aí fora, eu não preciso de removê-los na sua totalidade. Vai depender se eu quero tirar partido o veio da madeira ou não. Ou seja, tendo um material nobre como a madeira, nós podemos realmente, se o veio for bonito, no caso este é veio de pinho, o veio de pinho agrada-me bastante. Para muita gente é uma madeira vulgar. Eu acho que é uma madeira bastante versátil e bonita. Mas quando temos madeiras bonitas em casa, queremos alterar o acabamento e não queremos cobrir. Não queremos tapar, queremos tirar partido dele. E há uma oferta enorme de acabamentos que realmente tiram partido, permitem alterar o aspecto da peça, mas tirando partido o próprio veio. Um dos exemplos é este. As pessoas adoram o acabamento. Temos aqui uma peça também. Exatamente. Oi? Espera. É esta. Um dos acabamentos em que nós conseguimos tirar partido da madeira, não porque a tinta é translúcida, mas porque a desgastamos. Desgastamos. Exatamente. Depois da aplicação da tinta, fazemos um ligeiro desgaste para que apareça novamente a madeira. Ou até porque... É esta, não é? Exatamente. A Gama Charm é uma tinta bastante versátil, muito fácil de conseguir um bom resultado. É uma tinta acrílica e as tintas acrílicas têm essa vantagem. Elas são fáceis de espalhar, secam rápido, são fáceis depois de remover quando assim o queremos. E para nós que estamos em casa e queremos que o trabalho seja rápido, ou porque só temos os fins de semana para despachar e porque somos impacientes. E quando nos aventuramos a fazer estes trabalhos, nós queremos ver logo o resultado final. Às vezes pode ser um problema, porque aceleramos tempos de secagem, não respeitamos os passos indicados e isso, pois, pode ser um problema. Mas, realmente, a Charm permite, como exemplo, conseguirmos tirar a partir do veio. E só para fechar aqui o capítulo das ceiras, a vantagem e sem-vantagem de uma peça em serada é que, sendo inevitável eu limpar a peça na sua totalidade, eu aí já tenho a possibilidade de tirar a partir do veio. Ou seja, é uma obrigação que depois me dá uma grande vantagem, porque o leque... É uma escolha. Exatamente. O leque de possibilidades é muito maior. Então, mas se eu tiver uma peça pintada e quiser aproveitar o veio da madeira, vou ter que... se for uma peça opaca, uma pintura opaca, sim. Aí tu vais ter que remover na sua totalidade. E o que é que acontece com os acabamentos que estão sobre a madeira, não gordurosos, e que me impedem de ver o veio da madeira? Eu vou ter que removê-los na sua totalidade, mas relativamente a essa situação, eu gostava de fazer aqui um ponto de situação, que é, tudo o que são acabamentos não gordurosos, vernizes, tintas, por aí fora, eu não tenho que os remover na sua totalidade, caso não queira tirar a partir do veio da madeira. Exato. E na verdade, em algumas situações, eles até são uma vantagem lá ficarem, porque nos criam uma acamadinha ideal para depois conseguirmos um aspecto de uma peça lacada. Não é uma peça lacada, já sabemos que o processo da lacagem é diferente, obriga a várias camadas de subcapa, aplicação em estufa, por aí fora. Aquilo que nós encontramos hoje são esmaltes que nos possibilitam dar um aspecto lacado. Ok? E para isso, de facto, é importante que a madeira esteja com uma camada assim, que alguns milímetros sobre a fibra da madeira, para não se sentir a própria textura da madeira. Exato, para amolar a textura da madeira. Exatamente. O que é que nós podemos fazer nessas situações? Exatamente. Exatamente. Se eu quiser remover na totalidade o acabamento que lá está, porque quero tirar a partir do veio ou porque o acabamento não está nas minhas condições, ou seja, eu posso aplicar sobre ele e já vamos perceber como, mas eu só vou fazer se o acabamento que lá está não está a levantar, não está cracolado. Exatamente. Se não estiver em condições, eu não posso fazer isso porque vou arriscar aplicar um produto sobre outro que já vai garantidamente saltar. Está bem? Ok. O que é que nós podemos fazer? De várias formas. Podemos usar raspador já, Maria? Se não tiveres tempo. Ok. Podes fazer, já. Posso? Então, eu vou preparando aqui as... A senhora está a perguntar se este produto serve para o caso da madeira ter sido pintada e se queira remover a tinta. Não. Isto é o que vamos falar já a seguir. É o que vamos falar agora a seguir. Existe alguma tinta que não precise deste processo e que possa levar a tinta em cima da cera? Ah, claro. A tinta sobre a cera, não. 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 Está fora de questão. A cera tem que se tirar. Eu não aconselho. Há quem faça. Há, de facto, quem aplique tinta sobre ceras e podem ser ceras antigas, já não estão muito ativas, já estão muito sumidas, muito entranhadas na madeira e a superfície está mais limpa. Muito lenta, muito lenta. Exatamente. O que é que pode acontecer? Com o calor, a cera que está na fibra da madeira pode subir e manchar a pintura que nós aplicamos. E com o tempo há zonas que podem ter um pouco mais de cera do que outras e com o tempo e com as pancadinhas a tinta começa a saltar. Não vale a pena estarmos a ter um trabalho a pintar a peça e correr o risco que depois mais tarde começarmos a ficar feia. Ficar feia. Ok. Trabalho desnecessário. Muito bem. Depois, Taniqui, quanto tempo devemos deixar secar para continuar o resto do processo? No caso do desencerador. Do desencerador. O tempo de secagem é uma temática muito curiosa porque é relativo, não é? Também da temperatura. Tudo o que tem a ver com o tempo de secagem é relativo. Eu posso pôr uma camisola de lã secar e uma camisola de nylon. A de nylon vai-me secar mais rapidamente que a de lã. Aquilo que acontece, no caso da madeira, vai depender do excesso de água que estamos a usar, de produto, vai depender da temperatura, da própria porosidade da madeira pode ser um bocadinho mais densa e não absorve tanto do que outras, mas há uma maneira que nos pode facilitar a fazer essa leitura. E, mais uma vez, vamos usar o calor. Se nós passarmos um secador numa peça que ainda esteja úmida, ela altera a cor. Ou seja, ela está a secá-la, não é? Se passarmos um secador e de facto não acontecer essa alteração, à partida ela já está totalmente seca. Agora, era isso que eu ia dizer, mas pelo menos um dia devemos esperar. Ou então fazemos de manhã, o tempo está muito seco e então depois, ao final do dia, já vamos começar a pintá-la. Atenção, há tendência a colocarmos as peças expostas ao sol para acelerar o processo de secagem. Não devemos fazer isso. A madeira é um material que reage aos elementos que aplicamos e à temperatura. Portanto, numa zona amena, não vamos acelerar o processo. Lá está esta impaciência de queremos ver sempre os acabamentos. vamos com calma, deixar que as coisas tenham o seu tempo ideal, de forma a conseguirmos também que o acabamento e todo o trabalho que estamos a ter seja duradouro. mesmo que passe, mesmo que implique passar a fazer este trabalho no fim de semana a seguir. A planificação é ótima para acalmar a ansiedade de queremos ver o resultado final. Então, se fizermos, ler bem as instruções dos produtos, salvaguardar tudo o que é necessário para garantir todo o processo e fazer este plano. e já sabemos que, se calhar, naquele timing que desejava não vou conseguir, tudo bem, vou conseguir daqui a mais uns dias. Não há problema. Muito bem. Vou só dizer ao Sr. Marco Santos que já respondemos daqui a mais um pouco, é uma questão um bocadinho mais complicada. A Mafalda Rocha diz que comprou uma casa com algum desgaste nas madeiras e o sol deixou uma madeira muito gasta. Gostava de conseguir renovar as mesmas que o procedimento deve ter com estas madeiras e com materiais que comenda. Vamos já ver. Vamos já ver, exatamente. Aliás, todas estas questões nós vamos ver nos cantinhos. Temos que acelerar. Temos que acelerar. Temos que acelerar. Então vamos lá. Decapagem. Este processo de preparação é o processo que demora mais tempo na sua explicação porque requer aqui uma série de detalhes. Depois tudo corre muito mais rápido. Os decapantes são produtos que nos facilitam imenso a vida no que toca a remoção de camadas sobre a madeira. Dando um exemplo, uma velatura não é um produto que saia com um decapante. É um produto que não é gorduroso, mas está entranhado na madeira, tal como o tapa-pós. Portanto, se eu quiser removê-la, vai ter que ser mesmo à lixa. Aqui o decapante, de facto, vai-me ajudar. O decapante é um ácido. Lá está, mais uma vez, é um produto agressivo. É preciso usá-lo com algum cuidado. É preciso usar todos os acessórios de proteção para não corrermos o risco de nos magoarmos. Ok? Óculos são essenciais no uso do decapante porque no processo de limpeza podem saltar bocadinhos e queimam. Aqui, salvaguardar também a zona de limpeza. A zona de limpeza convém que esteja protegida. Se estivermos a fazer em casa, não temos como fazer na rua ou não temos uma varanda. Aquilo que eu aconselho é na zona mais ventilada da casa e proteger a área não só com plásticos. Atenção porque o decapante amolece o plástico. Portanto, já com isto nós vamos perceber que não podemos usar em produtos como melaminas, fórmicas, por aí fora. E convém que a área esteja protegida não só com plástico e com cartão. Está bem? Se caem um bocadinhos de decapante depois no pavimento que já está a evernizar, por aí por aí fora, vamos a limpecar. Não convém. Tomar as devidas precauções. Existem vários decapantes. Existe este que eu tenho na mão que é o decapante de madeiras. Existe este de metal. Exatamente. Que é o universal. Eu digo em metal, mas também isto é em metal. Exatamente. Mas o que é que vamos perceber aqui? Então, se eu tenho um universal que me serve para tudo, porquê que eu tenho um de madeira? E aqui eu posso fazer uma leitura daquilo que eu vou ter que decapar. E se eu tiver vários materiais para decapar não só madeira, eu vou procurar tirar partido do decapante universal. A única desvantagem do decapante universal quando usado em madeira é que ele pode queimar a madeira. Ou seja, depois de chegarmos à fibra da madeira, se ele permanecer lá há muito tempo, corremos o risco de deixar mancha aclarada, queima a madeira. Está bem? No caso do decapante madeiras é específico e a composição dele já impede que isso aconteça. Como é que vamos usar o decapante? É um produto em gel, o que nos facilita às vezes a trabalhar na vertical porque não escorre tanto. E é um produto que implica uma aplicação generosa. Portanto, não é um produto para ser esticado. É para aplicar em camada. Eu vou aplicar aqui um bocadinho. Nós não temos agora a máscara. Vamos usar ela atuar. Exatamente. Eu já vou falar nos tempos. O ideal é termos uma máscara. São produtos um pouco mais agressivos. Mas vai ser rápido. É só para lá em casa perceberem como é que é feita a aplicação. Nunca agitar uma lata de decapante. É muito importante não fazerem isso. atenção porque cria gases e ao abrirmos o produto salpica. Ok? E não voltar a colocar a espátula já suja lá dentro. Não voltar a colocar a espátula suja. Aliás, aqui nós fazemos um bocadinho... Alderabamos aqui um bocado o processo. Porque o ideal é verter o produto para um recipiente de cerâmica e trabalhar a partir daí. Tal como as tintas. Não convém usarmos diretamente do pote. Vamos verter para um recipiente e depois trabalhar. Aqui, não sei se lá em casa conseguem ver a aplicação. Eu estou a usar uma espátula. Posso usar uma trincha. Posso usar o acessório que me dê mais jeito, me facilitar. Porque as peças não são todas lisas, não é? Nós temos mobiliário com talha. Exatamente. Até podemos usar esse exemplo da perna. Ou este. Tanto faz. Portanto, nós quando temos este tipo de peça com madeira esculpida, nós podemos usar uma trincha e aplicar o produto em abundância no próprio material. O que é que nós vamos fazer? Vamos deixar o produto atuar. Os decapantes têm um tempo médio de atuação que anda entre os 15 minutos. 10, 15 minutos. Não convém deixar ultrapassar muito este tempo. E por isso convém fazermos por áreas, ok? Decapamos, deixamos atuar. O que é que vamos usar? Uma espátula para remover o decapante que entretanto amoleceu o acabamento que lá está. Ele vai amolecer o verniz, a tinta, as colas, por aí fora. Podemos usar uma escovinha, não esta, que esta é para metais. Para madeira tem que ser uma escovinha de latão. Uma de nylon é o suficiente? Uma de nylon pode ser. Em madeiras mais sensíveis é o ideal, até escovinhas de dentes. Elas vão amolecendo também, porque o decapante vai atuando. Portanto, é ter algumas e ir usando. Se quisermos usar uma com metal, convém que seja um metal muito fino, está bem? Porque senão ele vai riscar a madeira, não queremos. Pode haver a necessidade de uma segunda aplicação, vai depender das camadas. Por fim, convém limpar o próprio trabalho. E para isso vamos usar novamente a água quente com sabãozinho azul e branco. Aqui se calhar usamos um bocadinho mais de sabão azul e branco na água, que é para facilitar. E isso é essencial para quebrar o efeito do decapante? É essencial. Exatamente. Não convém que o decapante fique ali a atuar até amanhã, porque amanhã é que eu vou lixar. Não. Lá está o planeamento. Eu tenho que começar e acabar. Eu vou decapar, se for preciso aplicar uma segunda mão, eu aplico. E depois eu vou neutralizar com água quente e sabão azul e branco. Ou seja, só para terminar quando neutralizarmos a água quente. E depois de usar água quente com sabão azul e branco, enquanto a peça estiver úmida, o produto já não volta a atuar. Ou seja, imagina, limpámos e ainda ficou aqui um bom bocadinho que eu não reparei. E eu quero atuar outra vez com o decapante. Vou ter que deixar a peça secar na sua totalidade. Tá bem? Ok. Queres deixar aqui ao sol de Veneza? Pronto. Vamos deixar ao sol, mas fácil. Exatamente. E de aqui um bocadinho vamos comer umas pizzas. Exato. Em Veneza. Dizem que são as melhores. E vamos passar para a melamine. Ah, não. Queres falar ainda da madeira da aplicação do primeiro processo? Quero. Exatamente. É o processo de aplicação das tintas. Ou seja, a Joana é super profissional porque vai ao forno e tira as peças. O que é que nós temos para explicar aqui? Eu, para fazer uma pintura, lá está, posso trabalhar diretamente numa madeira limpa, aplicando um tapa poros. O tapa poros vai selar o porro da madeira. Posso aplicar um primário, o tapa poros. O tapa poros é um produto líquido, muito, muito líquido, transparente. Posso aplicar com desperdício, um bocado de tecido de algodão. Posso usar uma trincha e esticar bem. O que interessa é que a madeira absorva o produto. O objetivo do tapa poros, tal como o nome indica, é selar o porro da madeira. Ao selarmos o porro da madeira, conseguimos que o produto que venha a seguir crie película, ok? Pode ser uma tinta, pode ser um verniz, ok? Não tem que ser necessariamente um produto translúcido, tá? Aqui temos um primário. O primário, neste caso, é branco. Torna a superfície neutra. É um primário simples. Queres mostrar aqui os primários que nós temos para madeira? Sim, sim. Este é o primário básico para madeira crua. Exatamente. Nunca se esqueçam de mexer bem os produtos. Sempre com um pauzinho. Nunca levar água, no caso, quando são acrílicos. Convém que os utensílios estejam bem secos. Mexer muito bem. O segredo de um bom acabamento, e vocês vão perceber agora mais para a frente, no que toca à preparação de suportes menos porosos, o segredo está na limpeza e na aplicação dos produtos com o mais esticado possível. Portanto, quanto menos produto levarmos no acessório, rolo, trincha, e quanto mais espalharmos, mesmo que isso obrigue várias aplicações, é o ideal. Conseguimos uma camada mais fina, mais aderente, menos propícia a quebrar, não é? E fica muito mais perfeito. Aqui temos, eu não sei se lá em casa conseguem ver... Consegue-se ver com o uso a diferença que tem na economia? Ok. Não é? Exatamente. Aqui o que é que nós temos? Temos uma grande diferença na aplicação de um primário para uma sub-capa. Aquilo que a sub-capa nos vai permitir garantir é a tal camada completamente lisa, enquanto que eu que a passo a mão e sinto a fibra da madeira, aqui não, ela está lisa, parece uma melamina quase ao toque. E isto era o que eu iria conseguir numa peça de madeira com verniz ou com uma tinta em bom estado. Portanto, aí o que é que eu iria fazer? Passar uma lixinha, uma limpeza primeiro, um produto desengordurante, pode ser o sabão, e depois então passar uma lixinha só de leve e aplicar um primário para suportes não porosos. Está bem? Já lá vamos. Lá vamos. Aqui, tu queres que aplique... Queres aplicar? Sim. Um esmalte para se ver a diferença? Exatamente. Então vamos lá. Eu não estou a controlar o tempo, Joana, mas... 10, 15 minutos. Estamos a ser muito ambiciosos em crer... Estamos a ser muito ambiciosos, mas nós conseguimos. Eu vou estar a um rolinhos. Vamos lá então. Os rolinhos. Acho que é importante falarmos dos rolinhos e eu posso fazê-los assim de uma forma muito rápida. O Languá tem agora uma gama de rolos, agora já há algum tempo. É espetacular. Parece um chapéu que tens de escolher... É verdade. Não, mas eles são realmente bons. E aqui simplifico... O utensílio simplifica bastante a aplicação dos produtos. Se o utensílio for adequado àquela densidade do produto em si, ele vai nos ajudar a conseguir um acabamento mais perfeito. Então, nós temos este rolo. Se conseguirmos mostrar lá para casa, ele está identificado com multi-superfícies e o rolo tem-se um pelo muito curtinho. Se tocarmos, ele é menos maleável do que este. É menos fofinho do que este. Isso vai nos permitir, com tintas de esmalte sintético, que são mais difíceis de espalhar, vai nos permitir conseguir trabalhar melhor o produto, fazer mais força e espalhar melhor. Enquanto que este, que tem... É uma esponjinha laranja. É muito fofinho. Eu toco e ele vai... Ele cede à minha pressão. Este, aliás, é o que nós vamos usar, não é? É o que nós vamos usar, não é? Podes-me... Posso. Precisa de deixar apenas para abrir. Ok. Este aqui vai-me permitir trabalhar bem com as tintas acrílicas. São tintas que são laváveis com água. E vai... A tinta acrílica é muito fácil de trabalhar e de espalhar. Eu não preciso fazer muita força. E ela não fica... Ao contrário da tinta de esmalte, que com o tempo de secagem vai cedendo. Portanto, não deixa tanta marca. A tinta acrílica já deixa. Por isso é que convém que o rolo deixe menos marca possível. Ok? Ora, vamos usar... Vamos fazer como deve ser. Como deve ser? Estou surpreendida, Joana. Estás a dar um tabuleiro para eu verter um pouco do produto e mostrar como deve ser. Estás a dizer isso. E mostrar como é que se deve aplicar realmente uma tinta. Agora, eu vou fazer uma aldrabice. Podemos fazer lá em casa, que é limpar a própria lata com o rolo. Mas, pronto. A Joana, como é profissional, ela vai ajudar. Vamos limpar. Então, já não fechamos a lata. Então, vamos tirar. O que é que eu vou fazer aqui? Vamos desviar estes dois produtos. Ora, lá em casa, para verem melhor. Eu vou tentar molhar o rolo na sua totalidade, mas eu vou ficar aqui a tirar-lhe o excesso. Portanto, o ideal é que ele não fique... E eu vou aqui mostrar. Não é encharcar o rolo. Portanto, a nossa tendência em casa, que é para fazer tudo de uma só vez, é fazer isto. O que é que vai acontecer? Pode estragar a peça? Pode. Pode. O que é que vai acontecer? Posso fazer assim? Uhum. Vai acontecer isto, não é? Eu vou ter muito mais dificuldade em espalhar e ela vai ficar com estas marquinhas. Mas, se eu for com o rolo mais seco, e aqui posso pressionar um pouco mais o rolo, depois passar ao de leve. Olha, vou-te colocar só umas questões. À vontade. Exatamente. Eu aqui vou mostrar qual é a diferença. Isto vai-me obrigar a outra aplicação. Não tem problema. Nós podemos aplicar uma, duas, três, quatro vezes. Desde que secas na sua totalidade entre cada aplicação. Ora, está aqui uma senhora a perguntar se podemos usar um decapante de uma madeira escurecida para aclarar. Não. Eu posso falar... Não sei se temos tempo. Existe outro produto para isso. Exatamente. O decapante só remove o que está à superfície da madeira. Mas existem produtos que servem para queimar a pigmentação da madeira. E são chamados aclaradores ou descolorantes. Aquilo que eles vão fazer é exatamente o que a água que se usa para aclarar o cabelo... Água oxigenada. Água oxigenada. Exatamente. Água oxigenada. Não me lembrava agora. Água oxigenada, quando éramos miúdos... Eu nunca fiz isso. Mas, quando éramos miúdos, tínhamos a tendência a aclarar o cabelo para depois pintar de cor de rosa, azul, por aí. Portanto, tínhamos que partir de uma base neutra e não a cor do nosso cabelo que iria influenciar depois a cor final. Ou seja, se eu quisesse pintar cor de rosa, eu não podia aplicar diretamente porque não ia ficar cor de rosa. Ia ficar um castanho arrosado. No caso da madeira, nós podemos fazer isso. Podemos realmente queimar a pigmentação. Ela vai gradualmente descendo a coloração, sim, o tom da madeira. Em madeiras que tenham tingimento e em madeiras que, por si, naturalmente, já tenham alguma cor. O mogno é uma madeira difícil de aclarar. Atenção, está bem? É uma madeira exótica e convém que o aclarador seja um pouco mais agressivo. Há para madeiras exóticas? Há para madeiras exóticas. Mesmo assim, é difícil o mogno. E aqui, um detalhe que eu acho importante, as velaturas não podem ser aclaradas. A velatura é quase como se fosse um verniz mais diluído, vá. Simplificando. Portanto, se a madeira, se não for a cor original da madeira, se for um produto que está sobre a madeira... Tem que ser só com a lixa. Portanto, começar sempre com a lixa para ter um... Para limpar a superfície. Para limpar a cor original da madeira. Para limpar a superfície. Exatamente. Para limpar a cor original da madeira. Exatamente. Duas senhoras têm a mesma questão parecida. Acho que aqui conseguimos perceber a diferença, desculpa Joana. A diferença de uma aplicação bem esticadinha e de uma aplicação que não fica bonito, não faz um trabalho perfeitinho e é um trabalho fácil, mais cedo ou mais tarde, começar a quebrar. Portanto, não é isto que nós queremos. A aplicação fina, seca mais rápido, deixamos de cá, passamos uma lixa ou de leve e aplicamos mais uma de mão. Ok. Duas pessoas estão a perguntar se é possível, sobre uma superfície em melamina ou em PVC, fazer um acabamento a imitar a madeira. é possível. Claro que sim. E existem acessórios, existem tintas e acessórios que nos facilitam essa tarefa. Ok. Existe um produto que é o veiador. Eu acho que o LaRoi também tem, se não, já teve. É de momento não tem. É fácil de fazer um veiador. Posso dizer? Podes. Se for com o material da LaRoi, pode. Sim. Arranja-se um bocadinho de borracha e podemos cortar enviosado, sim. E isso vai nos permitir criar ali alguns veios depois de aplicado à tinta sobre o suporte. Mas o veiador realmente é uma peça curva que tem meios círculos e aplicamos a tinta e ao passarmos e fazendo a curvatura ela imita o veio da madeira. Existe também um produto aqui na loja, por acaso, tivemos na dúvida se o colocávamos ou não. Eu não me recordo o nome. É da Titã. Sim, ele imita, ele dá ilusão de madeira. Exato. É um produto que tem dois componentes lá dentro, dois tons, que nunca se misturam na sua totalidade. Aplicas e ele depois vai criando ali uns caminhos. Nós partilhamos o link do produto para saber qual é. Agora, Joana, é importante falar na preparação desse tipo de suportes, não é? Melaminas, fórmicas. Por causa da mesma coisa nós íamos fazer. Exatamente. Estamos no timing. É só chegar ali e aplicar? Não, não é. No verniz. Quer dizer, há tintas que nos facilitam, há tintas que nos facilitam bastante o trabalho no que toca a aderência a suportes não porosos. O que é que é isto de suportes não porosos? Enquanto que a madeira absorve, um produto que é plastificado ou vitrificado não tem essa absorção. e então eu tenho garantido que aquilo que eu vou aplicar ali vai criar essa aderência e eu tenho que aplicá-lo de forma a permitir o tempo de secagem ideal desse mesmo produto. Exatamente porque a base não vai absorvê-lo. O que é que eu quero dizer com isto? Quer o primário de aderência a suportes difíceis, quer uma própria tinta que eu posso aplicar diretamente, própria para o efeito, estão aqui. Podem, depois de limpa a superfície, desengordurada, sabão azul e branco, uma acetona, um álcool, etc. O que interessa é nunca ir logo direto com a aplicação do produto. Devemos sempre desengordurar pelo menos. Podemos aplicar quer o primário, quer a tinta. Temos este produto que já cria aderência direta sobre suportes pouco porosos. Mas quer um, quer outro, convém que sejam aplicados o mais esticado que possível. Portanto, garantir que a aplicação, como eu o exemplifiquei há pouco, é isso. Já mostraste. Já mostrei. É fácil mostrar aqui, olha. Acho que podemos saltar aqui esta parte para falarmos dos notais que são importantes. No fundo é isto. Se eu aplicar uma camada generosa, como nós vemos aqui, sobre o suporte que não vai absorver, no caso a madeira não há problema, porque o tempo seca, a madeira absorve, vai ao sítio. Neste suporte, eu só vou contar com o tempo de secagem do ar. Se eu aplicar generosamente, vai haver ali a parte que entra em contato com o suporte, não chega a secar e isso é um problema no futuro. A tinta começa a saltar com os toques, porque ela não aderiu, na verdade. Portanto, aquilo que nós vamos garantir, nem que para isso sejam necessárias mais do que uma aplicação, é esticar o produto até conseguirmos. Ok. Quase a ficar translúcido. Está bem? E depois então as camadas a seguir... Nós aplicámos que parece... Exatamente. E depois a camada a seguir já pode ir um bocadinho mais generosa. Está bem? Sem cheques. Na primeira é essencial que seja muito esticarinho. Exatamente. Agora, o que é que acontece? Eu tenho aqui a possibilidade de usar uma gama que me permita a aderência direta a este suporte, mas supondo que ou eu quero tirar a partir de uma tinta que já tenho em casa... Ou não há cor que eu quero. Não há cor que eu quero, quero aplicar outro tipo de acabamento, porque a oferta de efeitos decorativos... Aí aqui o Leroy tem um corredor quase inteiro de gama decorativa para madeiras. Eu então posso criar a aderência primeiro com o Primar e depois então aplico a tinta que eu quiser. Está bem? Joana, vamos falar aqui dos notais. Os notais criam algumas dúvidas no que toca à preparação, o que é que se pode fazer, o que é que eu devo fazer antes. Podemos parar... Olha, dá-me essa que eu vou... Queres falar primeiro do que? Não, eu só quero é... Nós temos que perceber aqui uma coisa, que é... Os metais estão sujeitos a um processo de oxidação, mas os metais são diferentes, têm ligas diferentes. No caso do ferro, ele revela-se num processo de corrosão. Portanto, o próprio metal começa a criar uma camadinha que é, no fundo, a deterioração dele, ele começa a partir. E é aconselhável que nesta situação, apesar de ser esteticamente muito bonito, é muito interessante. Hoje é muito usado para fazer fachadas de edifícios, portões, por aí fora, mas são materiais que estão protegidos. No fundo, têm este aspecto, mas o processo de oxidação está estancado. E isso é importante de acontecer, senão vamos ficar sem o próprio metal. Portanto, conseguimos manter este aspecto, mas com um produto de proteção, um verniz indicado, e que seja translúcido, manter o aspecto da oxidação à vista. Nos metais não ferrosos, acontece o mesmo, mas fica com um aspecto não corrosivo, mas manchado. É comum vermos as peças de prata, as peças que temos em casa, mais escurecidas. E, no fundo, isso é a reação do oxigênio, seja através da água, seja através do ar, a decompor o próprio material. Quer numa, quer noutra, têm que ser preparadas previamente, para depois, então, ser aplicado um novo acabamento. Seja um novo acabamento um produto translúcido, seja um novo acabamento uma espécie de uma cera, um polidor, que eu também posso aplicar sobre os metais. Aqui, focando no ferro, nós podemos exemplificar. O que é que nós vamos ter que fazer? Estando o ferro com uma camassa, se passarmos a mão, sentimos textura. Essa corrosão vai tornando essa superfície falsa, porque ela vai soltando. Aqui, o que nós vamos ter que garantir é a passagem de uma lixa, ou até mesmo de uma lã de aço, ou até mesmo de uma escova, caso hajam zonas menos acessíveis a uma lixa. Tens uma lixa que eu possa... Tenho aqui. O ideal será uma lixa de ferro. Exato. Aqui, vamos exemplificar. Basicamente, aquilo que nós devemos fazer é... Sim, vamos ter que lixar. Podemos aplicar diretamente? Podemos. Há tintas como esta, que são de aplicação direta sobre um ferro com ferrugem. Mas, como eu disse há pouco, não é de todo o meu interesse aplicar diretamente sobre um suporte que está venerável a saltar. Portanto, eu tenho que garantir que essas áreas mais soltas vão ser removidas, está bem? É só isto. Posso passar aqui um produto de limpeza com um diluente. O diluente celuloso serve para limpar metais. Posso usar até acetona, não tem problema. Depois disto, se eu não quiser que o próprio material se continue a degradar, com o contacto com o oxigênio, portanto ele está limpo, eu vou ter que o proteger. Posso aplicar um conversor de ferrugem. O que é que um conversor de ferrugem vai fazer? Numa peça como esta, que está bastante enferrujada, o ideal é que eu consiga converter a ferrugem existente num produto homogéneo e que me crie aderência a outro. E é isso que o conversor vai ajudar a fazer. Se eu não tiver uma peça num estado tão lastimável como esta está, eu posso aplicar um primário. E o primário vai impedir que isto aconteça, vai impedir que o oxigênio vá decompondo o metal e permite-me a perfeita aderência ao acabamento a seguir. É óbvio que sempre que eu faço estas camadas, no meu ponto de vista, a resistência e a durabilidade do acabamento é superior. Esta solução de aplicação direta não é que não seja também indicada, é numa situação em que já há tinta, eu quero dar ali um retoque, não vou querer remover a tinta na sua totalidade. E não exige muito espaço, é um trabalho mais rápido, está bem? Sim, se não puxar um bocadinho do ferro a oxidar... Exatamente, e ele permite a aderência direta na oxidação do ferro. É igual. Tu queres que eu aplique aqui o conversor? Bom, ele já está aplicado aqui, mas para as pessoas verem como é que ele é... Ah, exatamente. Eu, de facto, há bocado estava a induzir-vos a erro. Isto é um primário, isto é um conversor depois de ter atuado. Aliás, quando passamos a mão... Desculpa, estava distraída. Quando passamos a mão sobre uma peça... Desculpa, isto tem que mexer um bocadinho ativo. Quando passamos a mão, sentimos alguma textura. Nós lixamos, mas a peça nunca vai ficar lisa como uma peça nova. Portanto, o conversor vai realmente criar esta camada de primário, de aderência, fica homogéneo, mas fica sempre com alguma textura da própria corrosão, ok? Numa superfície nova. Então, aí o primário consegue-nos o aspecto lacado como desejamos, está bem? Ok. Aqui... O conversor é só para as pessoas verem como é que ele é? O conversor é aplicar, pode ser com uma trincha... Num recipientinho à parte. Num recipiente à parte. Nós vamos aplicar alguma vez para não estragarmos o produto. Porque ele começa a... Nós somos de todo o exemplo. Pronto. Convém aplicar generosamente. Não vamos mexer foinhas. Sim. Deixar o produto aqui... Não. Eu não vou fazer isso, Joana. Tu não vais fazer isso. Eu não vou fazer isso. O que é que acontece? É imediato. É imediato. Nós começamos a ver, parece que ele começa aqui a encolher, parece azeite e água, sabes? E depois, daqui a umas horinhas, ele já está seco e já está convertido num primário. Não se esqueçam sempre de lixar antes de aplicar o acabamento a seguir. Que acabamentos nós temos aqui para metais? Já mostramos este... Já já mostrei o... O primário também. Ah, este é o primário... Exatamente. Este é o primário em alternativa. Está aplicado aqui. Exatamente. Que aqui está apresentado. E esta é a tinta que já tinha mostrado. Aplicação direta. Exatamente. Ok. Temos dois minutos, Carinha. Vamos falar disto muito rápido e ver o decapante. Ah, o decapante. Já está mais do que no tempo. Isto é o que acontece quando nós pomos o decapante a atuar e vamos ao café enquanto ele está a atuar. Voltamos já é tarde. Exatamente. Em metais leves? Em metais leves nós podemos garantir facilmente a aderência. Basta limpar, desoxidar. Para isso podemos usar um bocadinho de acetona, álcool, um desengordurante. Um desoxidante se ele estiver oxidado. Exatamente. O desoxidante, Joana, faz sentido quando a peça já está muito escurecida e o objetivo é permanecer o aspecto natural da peça. Queremos aplicar um verniz ou um polidor, convém realmente desoxidar. O desoxidante basta tocar e ele já está a mudar a cor. Parece que está a limpar uma camada grossa de sujidade na peça. Aqui aplicamos um primário. O primário pode ser este que aqui está, da mesma forma, bem esticadinho. Damos mais uma de mão, se necessário. E aqui o que é que nós fizemos? Aplicámos uma tinta que tem muitos fãs, não sei se lá fora vai dar para perceber, que é a tinta paillé. A tinta paillé muito usada em paredes, mas também pode ser usada em mobiliário. E aqui fizemos propositadamente a aplicação deste produto para mostrar que nós não temos que respeitar sempre a aplicação de um esmalte. Não temos que ter sempre uma superfície com aspecto lacado. Se quisermos dar um aspecto diferente até a uma peça de metal leve, eu posso fazê-lo, desde que lhe garanta a aderência ideal. no primário. Ok? E depois temos aí a aplicação também de um esmalte direto? E temos a aplicação tal como acontece nas melaminas, nos ferros ferrosos. Também aqui nos metais leves nós podemos aplicar diretamente. Portanto, temos um produto que nos garante a aplicação direta sem a necessidade de aplicarmos o primário. Ok? Joana, deixa eu... Ok. Eu vou só fazer aqui referência que nos ferros acho que é importante... E eu disse... Carinha, estás aí em baixo. Eu acho que é importante... E portanto, para esta época saber... Sim. Também às vezes temos lá o radiador já com mal aspecto... O radiador pode ter uma pinguinha de ferrugem... É pá, não precisamos substituí-lo. Podemos dar ali uma lixinha leve, uma seprezada e está ótimo. E está ótimo porquê? Porque estes produtos aguentam temperaturas altas. No caso dos radiadores tem que ser no mínimo 80 graus. No caso dos recuperadores temos este que aguenta 360 graus. Portanto, a aplicação direta está feita. Ok? E temos o radiador lindo e magnífico para mais um inverno. Ok. Bom... Aqui vamos terminar... Já, já! Como veem? Espetacular! Quem é que não quer decapar? Vai um bocadinho? Hummm... Está na minha pizza daqui a pouco. Exato. Bom, vou aproveitar então só para te fazer umas pontinhas rápido. Eu sei que nós temos muitas perguntas e garantidamente até segunda-feira respondemos... Até segunda-feira, ao fim do dia, respondemos a todas as questões. Vou só aqui pegar... Nesta dúvida, Sra. Fátima, antes da tinta acrílica é melhor um tapa poros ou um primário? Tinhas falado. Depende... Exatamente. E para esclarecer... Fiquei com a sensação de que podia ter criado dúvida. O tapa poros pode ser usado quando queremos usar tintas opacas, mas de alguma forma tirar a partir da madeira. Seja pelo desgaste, seja pela... podemos diluir a tinta e torná-la um pouco mais translúcida. Podemos usar o tapa poros para selar o pó e impedir que a madeira absorva demais, mas deixar que o veio apareça. O tapa poros, por norma, é usado quando vamos usar um verniz, mas nestas situações também pode ser aplicado. O primário, sempre quando queremos aplicar um produto ao parque. Um produto ao parque. É o ideal, sim. O primário, sim. Ele cria uma camadinha uniforme, base branca, ou base vermelha, ou base escura para tirar a partir de cores mais fortes. É o ideal, sim. Muito bem. Conseguimos, Joana. Eu acho que nós ficámos um bocadinho hoje, mas realmente fomos um bocadinho ambiciosas. Tínhamos aqui muita coisa para falar. Sim. E são temas que são importantes agora. Passamos mais tempo em casa. Sim, estamos mais tempo em casa e temos estes projetos todos guardados na mala. Acho que está na altura de... Está na altura de pôr-los em prática. Obrigada por teres aqui mais uma vez. Nada, Joana. Obrigada a todos mais uma vez em casa por terem estado connosco. Como viram, é super simples. Aproveitem, dêem aqui uma volta nil no RAM e RAM, falem com o colaborador, vejam quais são os esquemas e os produtos mais adequados ao vosso projeto. Para a semana temos um workshop especial. Não vou dizer porquê, mas vai ser especial. Vamos falar sobre pinturas metalizadas em biliário. Portanto, até lá, não se esqueçam que também as vossas perguntas vão ser todas respondidas. E acho que é tudo. Eu hoje até já estou aqui na voz e com o tempo. Obrigada. Obrigada. Beijinhos e até a próxima sábado. E aí Tchau. 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 Tchau.